Música Aí gente, olha eu de novo, cada vez de novo, outra vez novamente, né? Tá bom, olha só, tem que ficar alegre, rapaz, não se entrega a tristeza. Às vezes tem momento, claro, que eu sou um ser humano igual a qualquer pessoa, né? A gente também tem os momentos de tristeza, mas a gente tem que dar a volta por cima, senão vai se entregando aí e acaba virando o velho borocochô. Vai ficar ruim, eu não quero ficar nessa não. Ah, pô, qual é meu, eu, hein? Sai dessa, essa aí era o meu passado, foi muito triste, né? Mendigo de rua, que coisa. Até hoje minha mulher sofre. Hugo, você deixa a cama toda desarrumada aí, tá vendo esse cara? Não tem jeito. Tem, epa, pera aí, tem, Deus dá jeito pra tudo, né? Olha só, Deus falando pra todos nós, olha só, tá escrito aqui no negocinho aqui. Na mensagem, né? Olha bem, diz assim, ó. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Serei misericordioso para com suas injustiças e de seus pecados não me lembrarei mais. É claro, o pecado foi coisa do passado. Ah, mas eu peguei muito, Deus não vai gostar de mim. Deus ama todo mundo, rapaz. Sendo pecador, não sendo, não interessa. Deus ama todo mundo, né? Nós também temos que amar todo mundo. Não dá, não é difícil pra dar, não, né? Amar aquele que deu um tapa na cara dela. Tá, ai, socorro, sou louco. Como dizia o palhaço quando eu era palhaço. Olha só, Deus falando pra todos. Serei misericordioso para com suas injustiças e de seus pecados não me lembrarei mais. É, Hebreus capítulo 8, versículo 12. Vamos lá, mais outro aqui, hein? Gálatas, e esse livro aqui. Ai, cãibor, cãibor. Ah, quando pega cãibor. Pai, mas velho, a idade é um problema sério, hein? Não tem. Aqui, ó. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim. Quer dizer, se você aceitou cortar a vida, mudou, melhorou, sempre melhorando, eu tô endireitando, meu boné que está entortando. Tá bom, saiu na hora, saiu. Vamos lá, então, não, vou cantar, vou cantar. Vamos cantar, vamos cantar. Cantar é bom, quem canta é seus mais espanta, não é assim? Muito bom, bom dia, boa tarde, boa noite. O programa Felicidade, é felicidade mesmo, pomba. Qual é, meu? Ficar se entregando aí a infelicidade, que... Ué, tá aqui? Então tá, então vou, tá aqui, então vou pra aqui. Eu vou ter que diminuir um pouco, eu tava, preparei, olha só o que eu tinha preparado pra cantar hoje aqui, mas eu vou deixar pra próxima. 24 horas no ar, né? Essa aqui eu gosto, mas é um arranjo difícil. Olha que arranjo doido, hein? É um arranjo, é um grupo que tem aí. Olha que arranjo bonito, hein? Ó. 24 horas no ar, com Jesus são 24 horas no ar, 24 horas no ar, com Jesus são 24 horas no ar. No começo tudo é muito complicado, no começo temos que nos conhecer, conhecendo é como nasce a confiança. Sua confiança que nos leva a crescer, somos uma família, explodindo de emoção, acertando no compasso, com a dança de seu coração. São 24 horas no ar, com Jesus são 24 horas no ar, com Jesus são 24 horas no ar, com Jesus são 24 horas no ar. Jesus é o meu motivo pra vencer, são 24 horas no ar. 24 horas no ar Com Jesus são 24 horas no ar 24 horas no ar Com Jesus são 24 horas no ar Mas no começo temos Tudo é muito complicado No começo temos que nos conhecer Conhecendo como nasce a confiança Sua confiança que nos leva a crescer Somos uma família explodindo de emoção Acertando no compasso com a dança de seu coração Jesus é o meu motivo pra vencer Jesus é o meu motivo pra crescer São 24 horas com você Brincel 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 Olha, teria uma música aqui que faz assim Você dá uma palhinha Menino do Rio Calor que provoca arrepio Calção tatuada Essa aí vai ficar para o mês que vem Não, semana que vem, tá legal? Não, na próxima aí Depois tem uma outra aqui que é muito boa Bate, bate, bate coração Bate, não pare de bater E não bate agitado não, tenha calma Vai devagar Aí tem outra também que vai ficar para a próxima aí Olha só, olha que beleza Nesta longa estrada da vida Vou correndo, não posso parar É muita voz, né? Esse, mas é enrolo, mas não sabe enrolar Eu vou mandar essa aqui que é mais fácil Porque eu estou fazendo um programa, um quebra-galho Para completar o que estava faltando da vez passada Entendeu? Entendeu? Não tem que olhar para cá Então vamos lá, eu vou cantar isso Esse louvor é bonito Olha só como é que Deus faz coisa bonita Olha só, as letras do louvor também são bonitas Mas tem música antiga também, é muito bonita Tem outras aí também Daqui a pouco vamos dar uma boa Em adoração O nome desse louvor é Como o rei Davi Eu me rendo a ti Tu és como um rio Rio de água viva E dentro de mim És manancial Fonte inesgotável Mas grita o coração Mas como o rei Davi Quero te louvar Minha alma canta a ti, Senhor Em adoração Em adoração Eu me rendo a ti Tu és como um rio Com certeza Rio de água viva E dentro de mim És manancial Fonte inesgotável Traz vida ao coração Traz vida ao coração Mas como o rei Davi Eu quero te louvar Minha alma canta a ti, Senhor Em adoração Em adoração Com o rei Davi Majestade santa Meu prazer Meu prazer é te dizer Dizer com certeza Te amo, meu Senhor E fui dentro de mim E fui dentro de mim Minha alma canta a ti, Senhor Em adoração Mas se dentro de mim És manancial És manancial Com certeza E fonte inesgotável Que traz vida ao coração Mas como o rei Davi Eu quero te louvar Minha alma canta a ti, Senhor Oh, Deus maravilhoso Ei, com certeza Ei, pra receber A sua bênção Ei, adoração Eita, coisa linda Isso aí Quem sabe faz a hora Não espero acontecer Vem, vamos embora Tá quase na hora de ir embora Eu acho que é só um programa Um programa Olha só Eu fui um cara Que eu fui da noite Então eu vou falar aqui Aqui, né Fala aqui Nessa aqui Nessa aqui Aí eu falo aqui Coitado, ainda se vê doido comigo Eu tinha que cantar Todo tipo de música Eu só não cantava em inglês Porque eu não sabia nem português Como é que eu Não sabia nem falar português Como é que eu vou cantar em inglês, né? Então, ora, pois, pois Sou filho de português Neto de italiano E, graças a Deus Filho de uma Assim, quase africana Mas bem pretinha Linda Só que eu não conheci Tadinha lá, né? Faleceu quando eu Era prematuro Sete meses E tá com oitenta e cinco anos Rapaz, que isso Como é que pode, rapaz? É mole Vamos lá Olha esse arranjo Eu cantava samba Aquele samba Eu sou fã dessa cara aqui, rapaz Essa mulher é terrível Ela chama-se Alcione Rapaz, ela é uma baita de uma cantora, hein? Canta muito, muito mesmo Vou dar só uma notinha pra ver se eu entro Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O humor foi feito de samba De samba pra gente Samba Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puder aguentar Levar meu corpo Junto com o meu samba O meu anel de bamba Entrego ao que mereça usar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puder aguentar E escola perdendo, ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando eu não puder pisar mais na avenida O meu anel de bamba O meu anel de bamba Entrego ao que mereça usar Eu vou ficar Eu vou ficar No meio do povo espirando Minha escola perdendo ou ganhando Vai mais um carnaval Antes de me despedir Ou sim O meu anel de bamba 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 Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O samba foi feito pra todo mundo O espírito pra gente samba Eu vou ficar No meio do povo espirando Escola perdendo ou ganhando Mais um carnaval Antes de me despedir Ou digo Deixa o samba esmanou O meu pedido final Doideira Como é que eu ia? Sei lá Depois que eu vou vir em casa Eu digo Esse cara é maluco Esse cara só pode ser doido Doido varridão Porque como é que pode inventar Essas doideiras aí? É abusar do direito De saber alguma coisa Sabe por que é isso? Porque Deus faz a gente ficar assim Não é porque nós Eu sou bonitão Eu sou nada Eu sou o careca Careca que agora parece até com o Raul Sou filho do Raul Filho nada Ele não é nem casado Nem solteiro Sei lá Ô Raul Desculpe aí É bom a gente parecer Com gente maravilhosa Gente que Gente que é gente É diferente Faz a diferença Agora vou escolher uma música aqui Olha outro cacó Vamos lá Olha o que caiu aqui Essa daqui Houve uma época Em que eu estava gravando uma música Que aquela confusão do filho Casou com a sogra Seu delegado Eu não posso mais Aquilo de lá Tá careca de velha Então aí Foi em 1970 Foi sucesso em todo o Brasil Seu delegado Eu não posso mais Dão fim na minha vida Vou e vem Está lá na internet Está com quatro mil Tantos Não sei o que Acesso Acesso de loucura Que eu tinha naquela época Então foi lançado No Silvio Santo Quando estava na Globo Aquela coisa Então naquela época Eu estava batalhando O sucesso E aí os Fever Tinha saído Acho que o seu nome Ia Acho que o seu Cantor Cantava muito Canta muito Ainda está cantando Então aí Eles gravaram essa música aqui E o O baixista Poxa Você é um cara Que toca essa guitarra Pra caramba Tu tinha que participar Mas eu estou Trabalhando Aí pronto Perdi a chance De estar com os Fever Está vendo Aí se faz Cada burrada Quando a gente é jovem Ainda faço Minhas burradinhas Hoje Ei, que vou fazer Não sei viver Longe de você Sem seu amor Eu não sou ninguém Você se foi Nem disse a Deus Eu já nem sei Onde procurar Vai se arrepender Vai se arrepender E por amar Quanto eu chorei Quanto eu chorei Não leve a mão Se quero assim É que não sou É que não sou Quem você pensou Mas se você Volta pra mim Eu te prometo amor Tudo esquecer Todo mundo Todo mundo Lá, 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 lá Lá, lá Lá, lá, ló, ló, ló Outra vez Todo mundo Vamos lá Encara Lá, 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 lá 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 Lá, lá, ló, ló Lá, ló, ló Eigão Que vou fazer Não sei viver Longe de você Longe de você Vem seu amor Eu não sou ninguém Você se foi Nem disse adeus Eu já nem sei Onde procurar E não vai se arrepender Um outro amor Não vou me implorar Para esquecer você Que um dia te amei E por amar Tanto eu chorei Não lembro Se faz assim Se faz assim É porque se não Se não Não vai se arrepender Mas se você Voltar pra mim Com certeza Eu te prometo Tudo esquecer Tudo pode agora Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Quero mandar um abraço Para o pessoal da Igreja Luz da Trindade Que me recebe Que me recebe de braços abertos Desculpa Eu não devia ter falado antes Eu deveria ter falado antes Muito obrigado ao pastor Orlando Mandar um beijão Para a minha Jandira Está vendo essa blusa Bonitona aqui É da minha esposa Quando a esposa ama o marido Ela empresta até cabelo Jandira eu tenho que fazer Eu estou com a calça preta aqui Calça preta Para completar o vermelho Preto e vermelho do Flamengo Do Mengão Aqui está escritadida Mas é Mengão Eu fico mais bonito assim Eu estou bonita Igual um cabrito Bate, 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 coração Bate, não pare de bater Bate, 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 coração Porque eu preciso tanto de você Bate, coração, companheiro Ainda não é hora de parar Veja que a estrada é muito longa Juntos temos muitas almas para ganhar Veja que a estrada é muito longa Juntos temos muitas almas para ganhar Veja que a estrada é muito longa Muito temos muitas almas para ganhar Mas coração, 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 você precisa se reanimar Se não chegou a hora de parar Desperta, Deus, quer falar contigo Coração, amigo Milhões estão orando por você Desperta, Deus Você não pode morrer Oh meu querido Não me deixa Se entrega a morte não Sozinho nada faço por você Se a tua consciência não está te condenando Faça, faça Aprenda a ter fé Mesmo aumenta a tua fé Não tem esse negócio não Eu vou vencer Eu já venho Pô, bom, ó Eu tenho arrependo que eu não posso mostrar Tem umas 30 pontas aqui nas costas Estava tudo ruim Mas há pouco tempo aí O negócio começou Eu fui dar uma corrida de 500 metros Querendo dar uma de garotão Eu me ferrei todo Aí fui tomar um remédio Um pozinho lá O pozinho me deu um negócio No, 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 no No, no, no Tórax 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 E uma parte do pulmão Resultado Ficou um monte de coisa pregada lá Mas está saindo Eu estou tomando mel aí Que é mel para levantar até de fundo Um beijo para todo mundo Que Deus abençoe a todos Isso sim E ano novo Cheio de bênçãos Cheio de alegria Daqui a pouco nem mais Tem um monte de coisa Que eu deixei para trás aqui Falo mais Fico fazendo essas doideiras Coitado do povo de Friburgo É aturar um negócio desse Assim com a mão Uma careca bonita para você Mas não Um boné do Flamengo Que é mais bonito Aê Viva todos os times do Brasil Viva o Brasil Viva a nova Friburgo Um beijo para Friburgo Um beijo adocicado Adocica esse beijo senhor Friburgo Friburgo Um beijo adocicado Friburgo